O secretário de Estado americano John Kerry chegou nesta quinta-feira a Kiev para tratar de uma possível entrega de armas à Ucrânia. O chefe da diplomacia americana encontrou com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Washington ainda não tomou uma decisão sobre o repasse de armamento a Kiev. O governo ucraniano já indicou que precisa de dispositivos sofisticados. Poroshenko insistiu no dia anterior aos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que entreguem armas ao exército para se defender dos separatistas pró-russos. Nesta quinta-feira, o presidente francês François Hollande anunciou que ele e a chanceler alemã Angela Merkel vão visitar Kiev e Moscou na sexta para propor a ambos uma solução para o conflito na Ucrânia. Obrigado. Obrigado.